Vocês sabem quantas vezes o cachorro vira roda pra deitar? Não, não sei. Quantas ele quiser? Sabe o que eu tô estranhando? Porque agora tá usando cada coisa, né? Homem, homem, usar camisa de babadinho. Antigamente não tinha isso, não. Não, não. Mulher, mulher de carça. Antigamente mulher não usava carça, não. Agora eu tô vendo mulher de carça até na missa. Outro dia eu fui e tava uma com a carça até no pé. Isso quer dizer aquelas pantalonas, né? Não, eu acho que a mulher não tava na lona porque a carça chegava até no pé, né? Se ela tivesse na lona ela fazia mais curta. Não, pantalona é o modelo da calça. Ah, sei. Senhor. Vocês namoram cedo, né? Não, hoje que ele veio mais cedo. Namorar, eu acho bom namorar. Mas sabe que jeito que eu namorava? Não. De noite. Ah, mas eu sempre venho à noite. É. É bom porque tem mais vagalume, né? Tem a lua, tudo. Você vem de noite. Mas ajudar o pai dele pagar a conta da lua, isso não ajuda, né? Não. Se importa que eu também não tenho nada com isso. Mas vamos sentar. Pois não. Dá licença, sim? Pois não, vai. Ai, ai. Ah, se pensar novo é esquisito, né? Mas você não sabe que bicho deu ontem? Não, eu não jogo no bicho, não. Não. Por que o senhor joga, é? Não. Eu principiei a acompanhar a cabra. Afinal, quer dizer, eu estou perseguindo a cabra já faz uns 15 dias, mas não há meio dela dar. Dá o cachorro, dá o carneiro e a cabra no meio não sai. É, mas você sabe que o jogo é muito ingrato, né? É, isso é verdade. Quem é aquela? Sua avó, né? Não, é mamãe. Bom dia. Bom dia. Esse é o senhor Betão, é o pai de Cláudio. É mamãe? Prazer em conhecê-lo. Assim seja. Papai? Muito prazer. Também. Bem, vamos sentar, né? Tenha bondade. É uma grande satisfação. Nem passei por lá. Você sabe, não é um ano de trem? Agora tem o carro propso. O senhor está fazendo uma pequena confusão. Papai quis dizer que é uma satisfação conhecê-lo. Você sabe que eu, desde que fiquei doendo esse ouvido aqui, não sei, não escuto quase nada aqui. Vamos trocar de lugar, porque desse lado eu escuto bem. Ainda é bom que eu estou com essa cárcia do centro e levanto. Você sabe quantas vezes o cachorro vira a roda pra deitar? Não, não sei. Quantas ele quiser. Mas, como é o nome da senhora mesmo, dona... Dona Coisa? Neuza de Castro, Pereira de Souza Lima e Silva. Poxa, é bem mais comprido que Pindamonhangabá, né? O que é? Falei besteira? Casa bonita, hein? O que vocês, rico, mais preferem? Casa bonita ou barriga cheia? Geralmente, quem tem uma casa bonita não tem estômago vazio. Hum, como você está enganado. Olha aqui, velho. Eu passei fome 15 dias pra comprar o meu forte. Agora eu já estou mais aliviado. Graças a Deus, agora eu tenho até chofé particular. Chama Bob's. Vocês não estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui, não. Puxa, mano, o teu sogro é bem simpático, não? Sogro, não. Vai ser. Nós estamos começando a negociar agora. Hum, mas está um fedor desgraçado, sabe? Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, né? Hum, mas está um cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, estou cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair. Ah, então foi você, hein? Dá uma olhada na sua botina aí. Não precisa ir lá para fora, não. A gente, isso aí é coisa que acontece. Vocês queriam falar comigo aí? Mas é claro que nós queremos, papai. Então vamos, vamos direto ao assunto. Deixe que eu falo. A sua filha também trabalha em circo, não é? Trabalha. O meu filho não sabe fazer nada nessa vida. A incompatibilidade de gênios seria inevitável. Mamãe, o futuro ninguém pode adivinhar. Não, dona. Vão se dar bem, sim, porque a minha filha gosta muito dele. Ele também me agrada muito. E, psicologicamente falando, o que interessa em tudo isso é o amor, não é, doutor? O importante é saber se eles realmente se amam. Ora, se eu não o amasse, eu não me casaria. Veja bem, meu filho. Essa gente de circo é diferente. Espera lá. Diferente por quê? Não tem diferença nenhuma, dona. O mundo é um grande circo e está cheio de comédia, de drama, de tragédia e muito palhaço trabalhando de graça, viu? Bem, mamãe, o senhor Bertão veio aqui apenas para acertarmos os detalhes do casamento. Agora, se devo ou não casar com Cláudia, eu acho que isso compete a mim. Está bem, meu filho. Mas se já estava tudo decidido, não precisava ter nos consultado. Ô, ô, grossura. É desse jeito que a senhora fala? Nós viemos aqui com educação para acertar esse negócio. A senhora fica dando coisa e vai levar coisa também. O senhor desculpe, mas ela mesmo deixa a gente nervoso. Bem, da nossa parte não há objeção nenhuma. Pelo contrário, desejamos que eles sejam felizes. Mas como, Henrique? Isso não é assunto que se decida assim com tanta rapidez. Afinal de contas, Geraldo é filho de família. É, e a minha filha é filha de chacabeira. Mamãe, não adianta a senhora ficar assim. Geraldo vai casar. Se ele vai ser feliz ou infeliz, o problema é dele. E a senhora tem que aceitar. Escuta, não cortando o que vocês estão falando, onde é que é o escritório de vocês? Escritório? O coisa aí de vocês. Ah, meu Deus do céu, o banheiro, onde é o banheiro? Eu acompanho a senhora também. Não, precisa acompanhar, fala onde é que eu vou, onde é que é. É aqui à direita. Precisa falar harto. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. A gente cria um filho com tanto carinho, para depois vê-lo casado com uma criatura de circo. Vê se você ainda pode impedir isso, Henrique. Faça alguma coisa. Nós já fizemos tudo o que era possível. De agora em diante, o problema é unicamente dele. Papai, mamãe, depois eu falo com vocês, certo? Bom, eu vou embora, então. Dona, como é seu nome? Nilsa, senhora. Desculpa eu esquecer, porque é cumprido pra burra, né? Sim, senhora. Até a volta. Só desculpa o que eu falei, porque a senhora também disse o que quis, escutou o que não quis, né? Chumbo trocado não dói. É de manhã, vou trabalhar. É de manhã, vou trabalhar.